O que é o Giano Gonçalves? O que é o Giano Gonçalves? Sou o Giano Gonçalves, venho fazer uma proposta de Natal e venho aqui inspirar-me no ambiente de um hotel ou seja, isto no fundo é como se fosse uma pessoa que chega um cliente que chega a um hotel, não é? Chega de mota tem toda a vivência de uma suíte tem a mota, tem o seu banho de espluma tem a sua refeição e tem as suas camas eu pessoalmente gosto de ambientes muito cheios quase falinianos inspirados nos filmes Vesconte e nos filmes italianos porque eu acho que são criar um ambiente mesmo sem ninguém lá dentro é o facto das pessoas olharem para esse ambiente e sentirem quase como um filme que se está a passar lá dentro são espaços como a alma são espaços que falam são espaços que transmitem vivências humanas quase como que ouvir pessoas a falar a sussurrar, a dizerem segredos, a rir no fundo é essa a minha proposta e venho também celebrar os 50 anos do Grupo Estana e inspiro-me faço-me a junção aqui do Bordão de Madeira com o hotel Palácio Valflor que é um dos meus preferidos do Grupo Estana Boa Natal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.